Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim falar aqui, esse vídeo vai ser rapidinho, só a respeito de algumas perguntas que alguns amigos fazem aí sobre a minha serra fita, aquela que eu improvisei com a serra de açougueiro, né? Tem umas pessoas que acham que ela não funciona, outras falam que não vai cortar, certo? Mas aqui, só pra tirar as provas dos nove, ela corta pessoal, e corta muito bem, tá vendo? Isso aqui foi tudo cortado com ela, certo? Essas bolachas aqui, ó, de madeira, essa aqui é acássia, né? Ó, ela tem, ó, 19 centímetros, tá? Aqui, ó, dá 23, já cortei essa daqui também, ó, bem, bem grossona, olha só pra vocês verem, 36, tá? Por 27, aí no vídeo eu cortei essa daqui, ó, e vocês vão ver ela funcionando. Pessoal, olha, funciona excelente mesmo, tem um corte bem preciso, tá? Eu fiz algumas adaptações nela aqui no vídeo passado, até mostrei alguma coisa aí no vídeo dela, mas eu tô repetindo, não tô repetindo o segmento daquele vídeo, mas eu tô mostrando que ela funciona, tá? Quem tem um aí, pessoal, pode investir mesmo, porque não vai ficar insatisfeito, não, vai gostar pra caramba, né? Faz as adaptações certinhas, ela funciona filé mesmo, compra a serra adequada pra usar nela. Eu tô usando aqui uma lâmina fina, tá? Ela é de 3 oitavos, tá? Mas você pode usar ela aqui até de 32 milímetros, dá pra você usar ela aqui, certo? Aí, pessoal, vamos dar uma olhada no vídeo aí, quem gostar, dá aquele joinha. Quem não for inscrito no meu canal, pessoal, faço o convite de vocês pra dar uma olhada em mais alguns vídeos aí, e se gostar, assina pra ajudar o canal, e desde já um grande abraço a vocês, e fiquem todos com Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!